E no último fim de semana antes das eleições, Donald Trump e Joe Biden dão a última cartada em troca de votos. O presidente Trump teve um dia cheio. Foram quatro comícios no estado da Pensilvânia. Em 2016, o republicano venceu Hillary Clinton por uma diferença de apenas 44 mil votos. Por isso, Trump passa a mensagem de que cada voto conta. Em tom de confiança, ele disse que uma grande onda de vitória está se formando. No Michigan, outro estado decisivo, Biden se encontrou pela primeira vez em um comício presencial com Barack Obama. O ex-presidente chamou Biden de irmão e tratou essa eleição como a mais importante dessa geração.